Boa noite gente, começando o programa da tarde agora, 18 horas em ponto, hoje caiu uma água aí na cidade, em região, eita, previsão de chuva daqui a pouquinho, lá mais no final do programa. Chegando agora na sua telinha aí, você pode deixar o recadinho aí logo abaixo da nossa live aí, o programa da tarde, que começa às 18 horas, que lá no finalzinho nós vamos ler o recadinho aí para todos vocês, minha gente. Passando aqui para os dados da Bahia, Bahia registra 100.430 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, com 68 óbitos, taxa de crescimento 0,2% e 2.211 recuperados. O boletim epidemiológico desta segunda-feira, 19, também registra 68 óbitos, infelizmente. Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registros foram realizados hoje, dos 863.764 casos confirmados de Covid-19. Desde o início da pandemia, 830.817 já são considerados recuperados e 15.576 encontram-se ativos e 17.371 tiveram óbitos confirmados nesse período de pandemia, infelizmente, na Bahia. O boletim epidemiológico ainda contabiliza 1.170.980 casos descartados e 190.913 em investigação. Esses dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria da Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia de VEPBA, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta segunda-feira, 19. Na Bahia, 46.600 profissionais da saúde foram confirmados para a Covid-19. É, gente, o negócio está feio aí, a pandemia está causando aí diversos falecimentos, infelizmente, na Bahia e em todo o Brasil. Para você que chegou agora aí, você está conferindo imagens de Macaúbas, Bahia, hoje à tarde, hein? Previsão de chuva, vixi! É, vem muita água por aí, minha gente. Prepare o guarda-chuva, hein? Que está vindo água por aí. Vamos passar de antemão aqui para vocês o boletim de Macaúbas que acabou de sair. Olá, pessoal! Passando agora para a nossa tela aqui. Eita! Chuva nada, hein? Muita água vai cair essa semana aí, ainda bem. Pelo menos uma coisa vai ter chuva. Passando aqui para vocês, boletim da cidade de Macaúbas na sua tela. 38 casos ativos, 38 pessoas com vírus no município de Macaúbas, o número não cai, aumenta, diminui, aumenta, diminui, estabelece aí nessa casa de 30 a 50 casos ativos. Pessoas doentes, hein? É, monitoramento aí tem que prevalecer duro e rigoroso. Tinha que ter um lugar adequado para colocar esse pessoal que está doente para não sair e fazer a cura clínica. De 14 dias, aí sim, aí cura. Dá remédio a esse povo para curar, não deixar esse povo ir para a farmácia comprar. E manter o afastamento aí social, entendeu? E se você for sair de casa, já sabe, né? Usar máscara. Boletim epidemiológico de hoje, dia 19 do 4 às 18 horas e 4 minutos. Caso notificado, 90 descartados, 7.112. Aguardando resultados, 52 confirmados, 1.633. Laboratório, 467. Teste rápido, 1.166. Casos ativos, 38. Uma pessoa internada, 20% de ocupação de leitos. Transferidos, uma pessoa. Casos curados, 1.580. Óbitos, 13. E óbitos por outra causa, duas pessoas. Infelizmente, tem uma mulher e uma senhora, né? Mãe de um dos nossos amigos aí de infância, colega de escola aí do colegiado. Precisa de orações, está internado em Vitória da Conquista. Com sintomas da Covid-19. Tem muitos dias que está lá. Pessoal e familiares pedem orações. Nós não vamos citar o nome aqui, que a gente não vai identificar, né? E aí o pessoal está pedindo orações para ela. Deus ilumine aí o caminhão dessa macalbense que precisa hoje. Está precisando, gente, de orações, minha gente. Caso grave de Covid-19, infelizmente, no nosso município de Macaúbas. Passando agora para o comunicado da Secretaria de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde comunica a toda a população a confirmação de seis casos positivos de Covid-19 em nosso município. Sendo um confirmado por meio de exame RTC-PCR-LACEN e cinco por meio de teste rápido. Esses pacientes apresentam sintomas leves e estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a toda a população a necessidade de manter os cuidados necessários, como a gente já sabe, né? Manter o afastamento social de dois metros de uma pessoa para outra, de você para outra pessoa, é lógico, né? Ao sair de casa, usar máscara, usar álcool em gel, lavar sempre bem as mãos e evitar festa. O pessoal está sentando a lenha aí, ó, e fazendo reggae aí. Todo final de semana tem sexta, sábado e domingo. Teve uma vizinha aqui que começou domingo, uma hora da tarde, foi parar uma hora da madrugada. Então, não faça isso, não faça esse tipo de coisa. Tome esse tipo de atitude, vai prejudicar você, entendeu? Quem vier, pode ter alguém contaminado, entendeu? Com Covid, fazendo essas festinhas. Se tiver uma pessoa contaminada, de uma passa para cinco, seis, até quinze, até dezesseis pessoas podem ser contaminadas, entendeu? Então, evite fazer festas e aglomerar pessoas no meio ambiente. Apesar de conta que o governador da Bahia liberou eventos até cinquenta pessoas. Está liberado. Mas todo cuidado é pouco, hein? Porque o Covid está aí e não escolhe cara e nem ninguém. Seja preto, pobre, rico, branco, bonito, feio. A doença pega mesmo. Passando agora para a outra cidade de Buquira. Mais um óbito, infelizmente. Óbito aí, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Buquira. Boletim de hoje, dia dezenove, dezoito horas. Caso notificado, mil setecentos e cinquenta e quatro. Suspeitos, onze. Confirmados, quatrocentos e noventa e um. Recuperados, quatrocentos e setenta e quatro. Hospitalizado, está zerado. Hospitalizado em Buquira, uma pessoa. Isolamento domiciliar, oito. Óbito, sete. Era seis. Óbitos por outra causa, um. Caso descartado, os mil duzentos e cinquenta e dois. Lá sem ETC, PCR e cento e cinquenta. Teste rápido, mil cento e dois. Taxa de ocupação de leite, zero por cento. Em monitoramento, quarenta e três pessoas sendo monitoradas no município vizinho de Buquira, Bahia. Agora a nota de pesar causado pelo Covid, hein? Muito cuidado é pouco, por isso que a gente fala. A Secretaria Municipal de Saúde de Buquira manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Vitorina Pereira de Azevedo, ocorrido ontem, domingo, dezoito do quarto, dois mil e vinte e um, em decorrência de complicações causadas por Covid-19. Nesse momento de dor e tristeza, nós unimos para manifestar as mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos. Rogamos a Deus que conforte seus corações. É isso que a gente fala. Todo cuidado é pouco, minha gente. Covid não adora. Nossa Senhora. Só Deus na causa. Passando agora para o município vizinho de Bipitanga, boletim de ontem, dia dezoito. Peraí. Colocar uma rotação aqui? Fazer um negocinho aqui rapidinho. Pronto. Boletim de ontem, casos notificados, dois mil e cento e setenta. Confirmados, oitocentos e quarenta, trezentos, RTC, PCR, quinhentos e quarenta, teste rápido, oitocentos e quatro pessoas curadas, ativos, tem vinte e duas pessoas com vírus no município de Ibipitanga, quatorze óbitos, eram três, agora é quatorze. Paciente hospitalizado, zerado, transferido, zerado, leis ocupados, zero por cento. Em isolamento domiciliar, vinte e duas pessoas aí fazendo a cura em isolamento domiciliar. Casas descartadas, mil e trezentos e vinte e sete. Aguardando os resultados, três. Monitorados, sessenta e nove. E dispensados, três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco. Central de atendimento ao Covid, você pode falar pelo telefone 991-37-3988, 991-37-3988, da Secretaria Municipal de Ibipitanga, Bahia, minha gente. Uma das cidades mais controladas de casos de Covid-19 é o município de Botuporã. Fica divisa aí com Macaúba, os boletins de ontem, é o menos, é o município que menos casos tem, hein? E menos óbitos também. Boletim confirmado, o boletim de ontem. Casos confirmados, cento e oitenta e sete, curados, cento e setenta e nove, óbitos, um, vacinados, mil e setecentos e sessenta, ativos, sete pessoas com vírus no município de Botuporã. Sete pessoas doentes com Covid-19, fazendo aí a cura domiciliar. Notificados, setecentos e quarenta e seis, descartados, quinhentos e cinquenta e quatro e aguardando os resultados, cinco pessoas. Passando agora para Paramirim, boletim de ontem também, dia dezoito. Suspeitos descartados, setecentos e trinta e seis, em análise, treze, isolados, treze também. Hospitalizado está zerado, casos confirmados, total seiscentos e trinta e dois, ativos, trinta e três pessoas doentes com Covid-19 em Paramirim. Curados, quinhentos e oitenta e quatro, óbitos, quinze, confirmados, ativos, tem trinta e três pessoas, hein? Nas últimas vinte e quatro horas, nenhum caso confirmados, nem curados e muito menos óbitos. Boletim de ontem de Paramirim, Bahia. Passando agora para outra cidade vizinha de Paramirim, Érico Cardoso. Boletim de ontem, dia dezoito. Caso notificado, novecentos e trinta e nove, descartados, setecentos e três, confirmados, doiscentos e trinta e três, curados, duzentos e vinte e cinco. Internados, uma pessoa, óbitos três e ativos, tem cinco pessoas doentes no município de Érico Cardoso, Bahia, que aí fica bem próximo a Paramirim, minha gente. Vamos passar aqui diretamente para outro município. Esse aqui é o de Riacho de Santana. Boletim, esse boletim é um pouco antigo, hein? Esse boletim aqui é o do dia dezessete. Riacho de Santana, teste realizados, três mil quinhentos e quarenta, ativos, cinquenta e dois, confirmados por meio do RTC-PCR, oitocentos e quarenta e quatro, teste rápido, quatrocentos e vinte e oito, em análise, vinte e quarenta e nove, recuperados, mil cento e noventa negativos. Óbitos, dois mil duzentos e dezenove, hospitalizados, nove, sendo duas pessoas no município e sete em outros municípios. Monitorados, cento e um, e óbitos, tem trinta pessoas aí, vieram a óbitos no município vizinho de Riacho de Santana, Bahia. Pode deixar seu comentário aí, logo após o final, nós vamos ler ele para todos vocês. Passando agora para o acompanhamento da cobertura vacinal, o Covid-19 do Estado baiano. Total de doses de vacinas distribuídas, primeira dose, dois milhões e duzentos e setenta e seis mil e setenta e dois. Total de doses de vacinas aplicadas, primeira dose, dois milhões e sessenta e cinco mil e trezentos e noventa e seis. Total de vacinados na Bahia de dois milhões e sessenta e cinco mil e trezentos e noventa e seis. E agora a Central Integrada de Comando e Controle da Saúde, última atualização hoje, dia dezenove, às dezessete horas e vinte e dois minutos, total de casos confirmados na Bahia de oitocentos e sessenta e três mil e setecentos e sessenta e quatro. Teste rápido, trezentos e trinta e oito mil e quinhentos e quinze. Laboratório, quinhentos e quatorze mil e trezentos e vinte e oito. Total de ativos, quinze mil e quinhentos e setenta e seis. E de óbitos, dezessete mil e trezentos e setenta e um. E de recuperados, oitocentos e trinta mil e oitocentos e sete. Taxa de ocupação de leitos, enfermaria adulto, total de vagas mil e setecentos e sessenta e sete, ocupados mil e noventa e cinco. Taxa de ocupação, sessenta e dois por cento. Enfermaria pediátrica, total de vagas sessenta e sete, ocupados quarenta e seis. Taxa de ocupação, sessenta e nove por cento. UTI adulto, total de vagas mil e quinhentos e trinta e oito, ocupados mil e duzentos e sessenta e dois. taxa de ocupação 82% e UTI pedriática, total de vagas 36, ocupados 21 taxa de ocupação 58% e agora os dados do Brasil minha gente no Brasil são 13.943.071 casos de Covid-19 com 373.335 mortes total de doses aplicadas da vacina contra o Covid-19 32.947.066 pessoas totalmente vacinadas no Brasil é de 8.597.020 vacinados a taxa maior de crescimento de coronavírus do estado é em São Paulo 2.746.217 casos de corona com 88.350 mortes infelizmente no mundo nós temos 140.849.925 casos de Covid-19 com 3.013.217 mortes ultrapassou 3 milhões de mortos no mundo infelizmente infelizmente nossa é duro e agora prepare bem o Guarachuva aí se você não tiver um compre um porque vem muita água aí hein alerta de ressaca e mais agitado no sul e no sul do oeste do Brasil Bahia em alerta para temporais abre o olho aí tem alerta para temporal aqui na Bahia fica atento aí olha lá em cima em vermelho temporais entre RJS e MG que é Minas chuva frequente vento forte no litoral de São Paulo eita alerta de ressaca e mais agitado no sul e no sudoeste no sudeste Bahia alerta para temporais eita presão de chuva para 15 dias em Macaúbas hoje dia 19 sol com muita nuvem durante o dia períodos de nublado com chuva a qualquer hora possibilidade de chuva 90% 20 milímetros amanhã dia 20 mais 30 milímetros 90% de chance de chuva sol com algumas nuvens chove rápido durante o dia e a noite amanhã muita água vai cair 30 milímetros hoje é 20 amanhã é 30 dia 21 sol com muitas nuvens durante o dia períodos de nublado com chuva a qualquer hora 8 milímetros de chuva 80% de chance de chuva dia 22 sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite 5 milímetros de chuva começou a baixar a quantidade de chuva com 90% de chance de chuva temperatura 28 graus de máxima mínima 17 dia 23 também tem possibilidade de chuva com 3 milímetros 90% de chance de chuva dia 24 vem água por aí também com 5 milímetros dia 25 1 milímetro de chuva 26 com 4 milímetros dia 27 1 milímetro também dia 29 vem sol dia 28 sol dia 29 chuva dia 30 tem chuva também e dia 1º sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite 8 milímetros de chuva dia 2 eita 3 é água dia 3 3 milímetros 90% de chance de chuva sol e aumento de nuvens de manhã pancada de chuva tarde e à noite nossa vem muita chuva aí minha gente e agora final do programa hoje nós estamos com opa sumiu aqui os comentários o programa da tarde vem mais não consigo ler aqui deixa eu ver onde é que estão esses comentários aqui minha gente aqui eu mudei algumas funções certo deixa eu ver onde é que estão esses comentários aqui pelo amor de nosso senhor eles vieram cá pra baixo mudaram aqui hoje nós estamos com Neuza Jesus oi boa noite Aimundo Rodrigues boa noite primo Maria Santana boa noite está assistindo de São Paulo Maria Maria esse comentário ele desaparecia do lado e agora não está aparecendo mais estão aparecendo aqui embaixo onde vocês estão vendo aí Maria Santana boa noite está assistindo de São Paulo Rosa Maria boa noite Marcelo Jesus boa noite Daniel Fortunato boa noite a todos assistindo de Bipitanga Vanessa Ramos boa noite Roberto Alves boa noite meus queridos macalbenses um forte abraço a todos vocês aí falo de Gaporã Lu Silva boa noite Sônia Silva boa noite Anísio Almeida boa noite amigos Deus abençoe a todos abraço a todos Campinas é frio por aqui Mato Grosso boa noite Macaúba Ademilson 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 Neuza Mata boa noite essa chuva é benção Pedro Alves boa noite Anilto bom trabalho abraço abraço a todos vocês também Lúcia muito bom a cidade precisa realmente de informações parabéns Maria Costa boa noite meu Deus Anísio Almeida Anilto manda um abraço aí a família Paulo Almeida na comunidade de Desterro e todos amigos valeu Anísio Vanessa Ramos boa noite sou a Vanessa Ramos do Jardim São João na zona norte de São Paulo aqui está frio e está chovendo é Vanice diretamente de Pontes e Lacerda MT hoje é aniversário de minha tia e madrinha Laudelina Ló Pimenta que Deus a abençoe com saúde de paz Pedro abraço aos primos Debinha Lurdinha Diego Fábio Lana e Miriam todos vocês se cuidem usem máscara Adeus Susebion boa noite a todos abraço a todos do alto do Alexandrino em especial minha avó Dona Neda freguesia do São Paulo capital Pedro boa noite Janilto estou acompanhando o programa aqui em Suzano São Paulo quero mandar um abraço para todos da família Nogueira do Açudes e amigos Cleonice Coral boa noite Lúcia boa noite Antônio Francisco boa noite Janilto que Deus abençoe você e seu trabalho estou assistindo em Campinas em Camboriú Minas Gerais em Minas Marcinho boa noite a todos estou te acompanhando de Formosa Goiás mando um abraço para meu pai Pedro e minha mãe Zeilda muita saudade Cleonice saudades da Bahia cidade maravilhosa Nino boa noite Anilto que quantos mil habitantes tem em Riacho de Santana topo fora João Oliveira boa noite aqui a Bahia hoje e o boletim de hoje cinco ativos e cinco casos suspeitos da doença hoje nessa segunda feira choveu bem as ruas desceu há muito água de chuva um abraço um abraço para as famílias de senhor Gerso e dona Nelsina e a família do senhor Raul e dona Eurides no sítio Sayanó no município de Macaúbas que fica próximo na entrada de que liga a escola Macaubinha e vai para Jurema e Cristais e Macaúbas um abraço e Deus abençoe nós todos ouça muito recadinho aqui Souza Paz PNSP já ouvi no áudio boa noite Macaúbas Bahia minha terra querida muito obrigado pelo jornalista tchau um abraço para todos vocês gente muito obrigado fique com Deus tem um comentário aqui de Pedro as verdades Anilto temos que se proteger mesmo aqui em Suzano está morrendo doze pessoas por dia nossa senhora gente muito obrigado bom início de semana fique com Deus vou tentar colocar esses comentários na lateral aqui vou ver o que aconteceu e obrigadão pela audiência pela paciência fique com Deus a todos e até a próxima oportunidade tchau gente ficando por aqui amanhã a gente volta tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti